Oi lindona, se você está à procura de algum shampoo caseiro para combater a queda, fazer o cabelo crescer, deixar o cabelo mais resistente, esse é o vídeo certo para você, se você está sofrendo com o cabelo quebradiço, cabelo ressecado, aquele cabelo que está necessitando de um tratamento power, um crescimento espetacular em pouco tempo, esse é o vídeo e esse é o shampoo certo para você. Então eu vou ensinar vocês a fazer essa receita de hoje, muito fácil e prática de vocês fazerem em casa, tenho certeza que todos os ingredientes que vocês vão encontrar na casa de vocês. Primeiramente, vocês vão precisar, é claro, de um shampoo da sua preferência, pega aquele shampoo que você mais gosta de usar durante a semana, eu tenho esse aqui da Pantene, aí você pode usar aquele shampoo neutro, aquele shampoo hidratante, fica a sua escolha, como eu falei, tem que ser aquele shampoo que você mais gosta de usar durante a semana, e o ingrediente que ele é muito bom quando ele é adicionado ao shampoo é o anis estrelado. O anis estrelado, ele solta o óleozinho muito poderoso para combater a queda e também estimular o crescimento do cabelo. Então, o anis estrelado vocês encontram na feira, em póles de produtos naturais, eu comprei esse saquinho por R$10, ele é um óleo muito cheiroso, tá? Eu falo óleo porque esse pauzinho, gente, ele solta um óleozinho dentro do shampoo e o cheiro dele é maravilhoso, tá? Então, para quem gosta de shampoo muito cheiroso, pode adicionar o anis estrelado que vocês vão amar. Adicionei, né, equivalente a um punhado de anis estrelado, coloquei ele estúdio junto ao meu shampoo, essa receita todas podem fazer, tá? Pessoas que têm um cabelo louro, pessoas que têm um cabelo já branco, podem estar fazendo essa receita, as idosas também podem usar esse shampoo, não tem contraindicação, é um shampoo bem natural e muito bom de ser usado. E essa receita, gente, além dela fazer o cabelo crescer, ela também ajuda a recuperar o cabelo que está quebradiço. Por quê? Esse ingrediente que eu vou mostrar agora para vocês, né, é claro, o óleo de rícino, ele tem que ser 100% puro, tá? Como eu estou mostrando aqui, 100% puro, que ele é indicado para aplicar no couro cabeludo. E ele é muito bom porque ele ajuda, né, a recuperar aquele cabelo que está quebradiço. Além de ter aquele que está quebradiço, o óleo de rícino, quando ele é adicionado ao shampoo, ele se torna um shampoo mais poderoso, um shampoo bomba, né? Então essa receita é feita somente com dois ingredientes e muito fácil de vocês fazerem na casa de vocês. Vou colocar em torno de 10 a 11 gotas de óleo de rícino. Marcelo, eu não gosto do óleo de rícino, ele deixa o meu cabelo pesado. Posso usar outro óleo, outro ingrediente que tenha a função de estimular o crescimento capilar? Gente, pode, tá? Mas eu particularmente amo o resultado do óleo de rícino. Depois disso, você vai chacoalhar bem o shampoo. Vai deixar descansar por uma hora para você poder usar, tá bom? E ele vai mudar de cor devido ao óleozinho que o anil estrelado solta. Ele não vai ficar dessa cor. Então qualquer shampoo que você for colocar, que seja branco, leitoso, cremoso ou transparente, ele vai mudar de cor, né? Vai ficar uma cor meia beijazinha como está ficando aqui. Aqui já passou algumas horas e olha só, gente. Esse vídeo vai ter resultado de crescimento do cabelo com esse shampoo. Vou testar aí, olha o tamanho que está. 33 centímetros. Vou testar durante 15 dias ou um mês, tá? Vou usar de acordo com o shampoo. Quando acabar o shampoo, trago o resultado para vocês. Então fiquem atentos que vai ter resultado desse shampoo, tá lindona? Então depois disso, você lave seu cabelo com esse shampoo. Massageiei por 5 minutinhos, tá? É importante essa massagem que é para fazer a estimulação aí do crescimento do cabelo. E depois você pode cuidar normalmente. Esse shampoo, ele vale por 60 dias. Pode deixar guardado junto com os produtinhos de cabelo de vocês. E olha só, aguardem aí que o resultado vai vir, tá lindona? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar gostei, de compartilhar. E se inscreva aqui no canal e deixe muito like para eu voltar com o resultado, tá lindona? Então é isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!